Fala pessoal! Gente, olha só, eu estava fazendo um tutorial aqui para resolver um probleminha e eu precisava aqui no executar chegar nessas configurações aqui ó, para fazer o vídeo ensinando como resolver o problema. E eu precisava utilizar esse comando aqui ó, no executar, que é o secpol.msc, é isso aqui ó. Quando eu dava OK, olha o que acontecia, falava que o Windows não pôde encontrar o comando, certifique que foi digitado correto, eu tentava várias vezes e não estava conseguindo chegar naquelas configurações, que é essas aqui ó. Se isso está acontecendo com você também, você pode utilizar um outro comando, um outro atalho para chegar nas configurações. Aqui no executar, você vai digitar esse comando aqui ó, é o gpdit.msc, eu vou deixar na descrição, tá? Para você conseguir chegar naquelas configurações lá do secpol. Dá um OK. Se aparecer um quadradinho aí, você clica em sim para abrir, como administrador. E aqui você vai fazer o seguinte, você clica em configurações do Windows. E agora você clica em configurações segurança. E observa que é as mesmas configurações que aquele comando lá está levado. Vou te mostrar aqui ó. E você chega nessas configurações através também do gpdit. Se você está acontecendo esse probleminha com esse comando secpol, você pode utilizar o gpdit para chegar nessas mesmas configurações. Foi assim que eu consegui fazer o tutorial para resolver o erro. Qualquer dúvida ou dificuldade, pode deixar aqui nos comentários e como sempre eu te respondo o quanto antes. Se esse vídeo te ajudou, deixa seu like, se inscreve no canal, dá uma força para nós também. Até o próximo vídeo então. Tchau, tchau.